Zombies Ate My Neighbors Zombies Ate My Neighbors Zombies Writers Ate My earrings Zombies Ate My Neighbors Zombies Ate My Neighbors Zombies Bpoon Zombies verlag Zombies Wardı Tem muitos tipos de inimigos. E aí que vem a parte dos filmes de terror antigos. Tem o Jason usando a motosserra. Combinação de Jason mais Leatherface. Tem esses bonecos assassinos. Nossa, eu tenho raiva de vocês até hoje, seus malditos. ETs, clones, múmias, lagartos gigantes. Tem de tudo. E é por isso que é sensacional. E não se preocupe. Tem um asternal muito diversificado de itens e armas. Tem latas de refrigerante, picolé. Eu acho que é picolé isso aí. Tem tênis que faz você correr um milhão. Bonecos de palhaço pra distrair os inimigos. E tem as poções também. Tem a que te transforma em zumbi. Tem aquela que te transforma em demônio. Essa é muito louca. Sai socando tudo. Explodindo. Um milhão de itens, mais ou menos. E não tem a chave da porta? Sem problema. Dá um tiro de bazuca. Um dos únicos games que eu conheço que você pode expulgir portas. E eu aprovo essa ideia. O Wii Resident Evil. E o game tem muitas fases. A dificuldade é alta. Tem vizinhanças. Shoppings. Labirintos. Pirâmides. E se você parar pra pensar. Tudo nesse game tem uma quantidade diversificada. E o modo cooperativo dele é muito bom. Você e um amigo dividindo a mesma tela. Passando de fases. Ah, o quanto que eu fiz isso, hein? E sim. Esse game possui uma espécie de sequência. Chamada Golpatron. Que também é com o Zack e Julie. Só que não chegou nem perto do sucesso do seu antecessor. Um ótimo design. Rico de cores e detalhes. Ótima ação de track. Um game muito diversificado. E elementos famosos do terror. Como zumbis. Monstros. Esses. São apenas alguns pontos que transformaram Zombies Ate My Nearby. Em um clássico absoluto. E muito louco até hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri